realizou como músico. Agora, Robson Miguel está de volta ao Brasil, para mostrar a seus conterrâneos por que faz sucesso lá fora. O violonista conversa com a repórter Cláudia Geiger. Ele fala da vida e do show que vai fazer neste fim de semana em Vitória. Aos oito anos de idade, o capixaba Robson Miguel começou a tocar trompete, mas o violão é sua verdadeira paixão. Há 20 anos ele se dedica aos trabalhos e concertos. Robson ficou quatro anos na Europa divulgando a música popular brasileira. E esse tempo foi suficiente para que a crítica internacional o considerasse um dos dez melhores violonistas da atualidade. Robson, como o sucesso chegou para você na Europa? Bom, aí tem uma longa trajetória, né? Minha primeira torneira para a Europa foi feita em 87, 85, voltei em 87, 90. Mas em 87 fiquei um contrato com a televisão espanhola. E o governo de Espanha, em 1990, organizou um festival com os 67 melhores violonistas do mundo na atualidade. E o Círculo Violonístico Europeu em Madrid, depois de uma apresentação no violão, me condecorou com uma placa de prata, como um dos dez melhores violonistas da atualidade. Inclusive você tem vários livros, vários discos que foram lançados na Europa. Eu tenho já 28 livros editados, porque não sou violonista, meu primeiro instrumento foi o trompete, como você falou, mas sou violinista também. Tenho outras pedagogias de ensino, sou proprietário de escolas. São 28 metodologias. O livro mais vendido que eu tenho é The Jazz in All Hand, editado em língua espanhola e inglesa, pela editora Real Musical de Madrid, na Espanha. Esse livro eu recebo realitos de 87 países. E os discos? Bom, eu já tenho já 22 discos gravados. São seis CDs. Dois deles na Alemanha, dois na Espanha e contrato com a televisão espanhola. Esse ano, Cláudia, eu volto pra lá de novo, porque eu tenho que gravar um compact disc por ano pra televisão espanhola. Esse ano não fui ainda, né? Inclusive, música popular brasileira instrumental é logo ligada à imagem de Robson. Como é que é isso na Europa, nos países, ser reconhecido na Europa? Bom, atualmente, depois de quatro anos fora no exterior, meu trabalho me dedico somente a guardar a boa música popular brasileira. Sou considerado um guardião da nossa música brasileira, né? Pura, mente brasileira. Robson, sua formação é toda brasileira. Você se formou aqui, você estudou aqui, mas foi preciso ir para a Europa pra que o seu talento fosse reconhecido. Como você considera isso? Essa questão aqui no Brasil, onde o músico não é valorizado? Bom, eu creio que ainda existe ainda. Agora parece que o Brasil tá entrando numa conscientização musical melhor. Eu cheguei aqui da Europa e vejo, nesses três meses, um ar novo. Música sertaneja, samba, pagode, coisa nossa. E é isso aí. O caminho é esse. Eu creio que o Brasil nunca vai conseguir fazer um bom rock. É como dizia o Rick Wickman, né? O rock foi feito pros americanos fazerem bem. Assim também eles nunca vão saber fazer bem um choro, um machixe, um baião, nem um samba, uma bossa nova. Tem que ser o brasileiro mesmo. E por isso que eu digo que nós temos muitas riquezas nossas para serem divulgadas lá fora, por músicos nossos, né? Ao invés de estar sempre trabalhando os produtos enlatados que nós já conhecemos, né? Bom, pela terceira vez você se apresenta aqui em Vitória. Quando que vai ser e como é que vai ser essa apresentação? Bom, eu tô feliz, né? Porque a gente conquistou um público bastante fiel aqui no Estado do Espírito Santo. E eu digo isso com muita honra porque eu sou capixava também, né? Da Jama do Ovo. Sou de Vila Velha, nasci no Aribiri. E é a terceira vez que eu faço minha gira por aqui. Estou fazendo a gira nacional, que tenho agora na outra semana mais outros espetáculos de São Paulo, depois sigo para a Bahia, Paraná. E nós temos no Teatro Carmélia, nesse final de semana, às 21 horas, um espetáculo de geral, né? Bom, então vamos ouvir um pouquinho o que você vai apresentar para os capixavas aqui nesse espetáculo. Eu acho que o melhor seria voltar a contar para eles que toda a influência da nossa música popular brasileira tem tudo a ver também com o público europeu. O que você vai apresentar para os capixavas aqui nesse espetáculo? Como o Robson Miguel disse, ele se apresenta hoje e amanhã no Carmélia, às 9 da noite. A gente fica por aqui. Para você um ótimo final de semana e uma boa tarde. A gente fica por aqui.